O Matias, vencedor na categoria feminina pelos anos, ela é de Filipe em São Paulo, vencedora das 4 datas da Corrida Rota das Vistações. E o Matias com mais uma medalha, primeiro lugar da categoria feminina. Já vem mais uma disputa ferrada, para acelerar pessoal. É isso pessoal, é a festa da Corrida, Rota das Vistações, prova, Rota das Vistações, etapa coronar, etapa primavera, fazendo essa festa neste dia 4 de dezembro de 2017. Lembrando aí que esta pronta é uma realização da PMS Record, Rádio European Cidade de Cargo Digital. Tem o patrocínio da Cazim, Prefeitura Municipal do Corrida, Rio Frutas, Shopping Pátio Central de Tempo Grande e Cacenes. Quero agradecer aqui, mais uma vez, os nossos colaboradores, os vários paraxivos. Nesta peça maravilhosa deste feio agora prolongado aqui em Corumbá, na vez o próximo colocado, os próximos corredores estão chegando. O Natura, uma pessoa para acelerar, todo o que tem nessa reta final.